Olha aí pra você de casa de volta com o programa Segredos do Chefe. Meus amores, chegou a hora da gente dar continuidade ao preparo dessa deliciosa caldeirada de bacalhau. Eu, na verdade, queria que a TV evoluísse em um ponto. Já tem som em imagem, não tem? Se tivesse cheiro. Porque se vocês sentissem o cheiro que eu tô sentindo aqui, o próximo passo era que a TV tivesse uma porta pra você entrar e vir direto aqui no estúdio. E pegar a comida, gente. Porque tá muito, mas muito cheirosa essa caldeirada. Aí agora a gente vai fazer assim, ó. Vou colocar primeiro, não tem o copo de requeijão? Então, nós vamos colocar assim, ó. Espalhando aqui. Colheradas, né? De requeijão, tá? Pronto. Deixa ele aqui espalhadinho assim. Depois, os tomates. Ó. Colorido bonito, né, gente? Fica muito bonito. E agora, eu vou colocar o leite de coco. Aqui, gente, é uma garrafa daquela maior. Não tem a garrafa mochudinha, pequenininha, do leite de coco? E tem a grandinha, né? Que é essa que tem 500 ml de leite de coco. É esse leite de coco que você vai usar. Não vai usar mais. Senão vai virar um caldo. Não é pra virar um caldo. Dá uma caldeirada. Depois, a gente solta meio assim aqui por baixo, pra ver que o leite de coco tá, né? Pegando em todos os ingredientes. Já vai amolecendo aqui o requeijão. Nossa! Incrível. Você quer ver o que a gente fez? Pra chegar até esse ponto aqui, um refogado simples e maravilhoso. Roda aí, Edu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Você viu como é simples? Tudo parte de um refogado A caldeirada não é porque você joga tudo dentro de um caldeirão e pronto não, tá gente? É o tipo do ensopado, né? E principalmente caldeirada sem leite de coco não existe Então a presença do leite de coco é muito importante E aí tem uma outra coisa A gente tá de reeducação alimentar, é complicado O Marcelo tá ali, tá parecendo Você já colocou uma cobra no asfalto quente, fica se contorcendo Ele tá se contorcendo e o cheiro vai todo pra ele Bata o ar-condicionado do estúdio aqui, quando volta, vai E aí a gente fica aqui com a vontade de comer Gente, isso tá muito gostoso Agora, imagina a batata que a gente colocou aqui dentro O sabor que tá E fora isso Presta atenção uma coisa Olha a quantidade que rendeu Meio quilo apenas de bacalhau Olha isso aqui, gente É ou não é um prato econômico e extraordinariamente gostoso Pra você fazer em casa pra sua família Gosta de bacalhau? Faz Faz que eu duvido que você não saia inteiramente elogiado Depois de preparar um prato como esse, tá? Agora, claro, que pra fazer o prato você tem que saber que ingredientes você vai precisar, né? Tô misturando lentamente para acrescentar agora o requeijão nessa caldeirada Olha isso E como a gente tava falando de ingredientes, do que você vai precisar Se você não conseguiu anotar os ingredientes no bloco anterior Chegou a hora da gente repetir Vai na sua telinha, ingredientes da receita Chegou a hora da gente repetir Agora que você já anotou todos os ingredientes, eu esqueci, né gente? Dizer depois que a gente coloca o leite de coco, cozinha por 5 minutinhos, tá? Que é pra harmonizar todos os sabores E a gente fica assim, ó Não fica mexendo não, ó Vai com a espátula por baixo, ó Nossa E fica deixando esse toque especial aqui de todos os ingredientes, tá? Enquanto a gente vai nesse cozido bem gostoso E deixando essa caldeirada pronta Que tal você aprender mais um prato? Você sabe que lá no canal, eu falei pra vocês, né? É a maneira mais simples de você ir cozinhar Acompanhando os nossos vídeos Então você vai aprender agora, sabe o quê? Um risoto nordestino feito com giriman Roda o vídeo, vai! Ó, pra você que tá chegando aqui no nosso canal Eu te falo uma coisa pra você Você acha que o risoto não ganha sotaque diferente? Ganha sim! Hoje no vídeo do canal Você vai aprender a fazer um risoto com sotaque diferente Um risoto nordestino Gente, se eu fosse você Pegava logo o caderninho de receita e a caneta Ah, mas antes de tudo Se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Aproveita e clica aqui no sininho do lado Que é pra ativar as notificações E obviamente Se você quer acompanhar outros vídeos Ó, aqui na inscrição aqui em cima Você vai ter vários vídeos legais aqui do canal Pra que você possa acompanhar também Porque agora Você vai aprender a fazer um risoto nordestino Vamos lá! Nós vamos colocar uma colher só Na panela do giriman aqui O resto a gente vai deixar aqui, ó Derretendo Derreteu a manteiga Aí a gente vem aqui, ó Põe o purê E junto com o purê de giriman Eu vou colocar primeiro o creme de leite, tá? Salsinha picada E a cebolinha picada E nós vamos cozinhar Mexendo de vez em quando Pra apurar por cinco minutinhos Nós vamos acrescentar O queijo ralado Os tomates picados Continua cozinhando Agora a gente vai colocar a carne de charque Já em cubos E dê salgada E deixa parada aqui Não tem que ficar Remexendo a carne de charque É só deixar fritando Para começar a dourar Agora, primeiro o alho, tá? Imediatamente nós vamos acrescentar a cebola Hora de colocar o arroz E nós vamos refogar o arroz Qual é a etapa de finalização? É essa agora Depois que os dois preparos estão prontos Aí nós vamos montar O risoto Não falei pra você que o risoto Não só tinha sotaque italiano Tem sotaque nordestino também Gostou da ideia? Do girimum, da carne de charque Tudo isso? Pois é, pra você que ama ir pra cozinha Cozinhar É sempre bom aproveitar receitas diferentes Tá? E por falar em receitas diferentes Não esquece de dar like nos nossos vídeos E compartilhar nas suas redes sociais O mais A gente pega uma passagem E se encontra no próximo vídeo Até lá E aí? Ficou com água na boca, não foi? Vai lá e se inscreve no canal Gente Tem muita receita gostosa Esperando por você Agora a gente vai no intervalo comercial Que quando voltar Vai estar pronta Essa caldeirada deliciosa De bacalhau Pra fazer você de casa Babar Eu volto já